Aqui ó, temos os brinquedos dele, que são o macaquinho, tem pelúcia, tem esse dispenser, tem esse outro, bola de tênis, tem aqui essa escova, tem vários, aqui ó, os bendebones pequenos, mordidos, tem também, tem aqui casco, então assim, tem vários brinquedos, todos aqui próximos e à vontade pra ele. O que que eu ensino? Não deixe esses brinquedos expostos pro cão, faz um rodízio, você coloca todos no cestinho e coloca dois por dia pra ele interagir, tá? Dois por dia pra ele interagir. O outro ponto é que, olha só que interessante, a textura dessa corda, a textura desse brinquedo, tem também o macaco, cadê o macaco? Tá aqui ó, tá aqui o macaco. O que que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar o filhote a acertar, ou ajudar o cão adulto a acertar. De que forma? Eu tenho que passar aqui parmesão, posso passar salame, posso passar bacon, pra criar um gosto nesses brinquedos. Pra ele definir que esses brinquedos aqui, é dele, tem gosto. Por quê? Se você não faz isso, se você não define o gosto dos brinquedos, pra ele é confuso. Por quê? Porque esse cachorro, à noite, ele joga energia na família, fazendo o quê? Pegando as almofadas, né Carol? Ele pega as almofadas e começa a morder as almofadas, vai pro lado, vai pro outro. Mas por que ele tá fazendo isso? Porque nesse momento que ele pegou a almofada, a primeira vez, ele entendeu que a almofada era um brinquedo grande. E a família ficou desesperada, deu atenção pro comportamento, ele associou que sempre à noite ele pode pegar as almofadas e sair mordendo. Por esses dois motivos, por esses dois motivos, por esses dois motivos, de ter comprado brinquedos em forma de tecido singular. Por exemplo, alguns cães bordam tapete, tapete. Pelo motivo de ter aquelas cordas de cinzal, que é similar a tapetes. Então tudo isso vai confundindo os cães. Então ele tem que entender que tudo isso daqui é de vocês e os brinquedos que ele tem é dele. Quando eu tava explicando aqui, ele deu um sinal de posse de recurso. Quando eu fui com o meu corpo próximo do macaquinho, ele na hora pegou o macaquinho e ficou assim, ó, de olho. Esse sinal já demonstra que o cachorro tem posse por aquilo. Se eu quero pegar aquele macaco dele, eu tenho que ensinar a trocar. Eu posso ensinar a trocar falando larga, dando um petisco, ou eu posso brincar com o outro, ó. Ei, ei, tudo com gosto, tá? Ó, joguei lá, ó, aí eu pego o macaquinho aqui, ó, e falo larga. Joguei aqui, ó, aí eu pego esse, jogo lá, ó, aí eu pego o macaquinho aqui, ó, larga, e jogo lá. Ó, larga, e jogo lá. Nunca, 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 eu posso brincar com o cachorro e querer tomar o macaco da boca dele, fazer essa expressão. Por esse motivo que alguns cães aprendem a avançar, a rosmar por posse. Se eu quero ensinar o cachorro a trazer pra mim, o que eu faço? Eu pego o brinquedo, eu pego o brinquedo, eu pego o brinquedo, e eu venho num cenário bem curto, como aqui, ó, dá uma olhadinha. Eu pego um cenário da casa bem curto, muitas vezes até uso um lavado do banheiro, aí ensino ele. Ele pega lá, como não tem pra onde ele fugir, quando ele traz pra mim, eu já tô competindo pra aqui, aí ensina ele a largar o brinquedo em cima da vasilinha dele de água e comida. Como se fosse ensinando ele a aprender, a pegar o brinquedo e trazer, meio que colocando em cima da vasilinha que vai tá aqui. Aí eu vou e dou o petisco. E aí eu treino muito nesse ambiente controlado, que é pequeno, pra depois eu começar a abrir pra um ambiente maior, num apartamento, ou numa casa, pra depois transferir esse comportamento pra uma praça. de jogar a bolinha, o cachorro ele pega a bolinha e traz pra mim por troca. É isso aí. É isso aí. É isso aí.